Muito bom dia, começa mais um POD Doutor aqui no SBT e hoje a gente vai trazer um assunto diferente, um assunto de empreendedorismo e o meu convidado é o Lucas Atanásio, que é o CEO, é isso que fala Lucas? CEO. CEO da ATNZO. Isso. Muito bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, é uma satisfação. Lucas, é importante a sua vinda aqui para a gente tratar dessa coisa de... Eu fiquei sabendo que São José do Rio Preto tem 80 mil CNPJs. Eu achei uma coisa fantástica, ou seja, a nossa cidade é uma cidade empreendedora. Você tem essa visão, Lucas? Sem dúvida. Aqui nasce muita coisa boa. Nasce, acho que... Além do Rio Pretense. Além do Rio Pretense, nasce muita ideia boa. No escritório mesmo, eu recebo semanalmente ideias geniais, que às vezes precisa ser um diamante bruto. O que é a ATNZO, para a gente poder entender? É o nome da sua empresa. Isso. E a sua empresa é focada em quê? Em expansão de franquias. Mas ela não é uma aceleradora. Na verdade, é como se fosse uma fábrica de negócios. Eu tenho negócios que são próprios e tenho parceiros, sócios também. Então, é formatado o modelo de negócio para expandir por todo o Brasil. Mas se o cara quiser abrir uma franquia, aí a sua empresa também atende. Também, isso. Não é só expandir a franquia já existente. Nós fazemos do começo ao fim. Porque quando você abre um CNPJ para uma empresa, é uma situação. Você tem aquele negócio, você abre lá o Cachorro Quente, abre a fábrica de sofá, enfim, uma loja. Para que isso vire uma franquia, não é assim do dia para a noite. Tem todo um procedimento a ser feito. Isso. Para que você possa ter uma franquia e franqu... Não. Ter uma franqueadora, esse é o nome correto? Isso. A pessoa que quer transformar o próprio negócio em uma franqueadora, ela passa por um monte de processos. Esses processos não são só jurídicos. Isso é uma lenda urbana até. Por quê? Se a gente estiver falando só de papelada, nós estamos falando de um negócio que vai dar voo de galinha. Não vai andar muito. E franquia para ser um legado. Nós estamos lidando, muitas vezes, com o capital da vida do outro. Isso quer dizer que além da papelada, que tem o procedimento, tem que ter a viabilidade do negócio, tem que ter a confiabilidade de que aquele investimento vai dar certo. Perfeito. Se não, é o voo de galinha. É o voo de galinha. Eu falo sempre dos três P's que é muito utilizado no marketing. Três. Produto, processo e pessoa. A pessoa é o público-alvo. Produto tem que ter. Às vezes as pessoas procuram com um produto maravilhoso, mas se não tiver processo, se o processo não for facilitado, não tem como um franqueado executá-lo. E nós estamos falando de um país com extensões continentais. Então, a região de Rio Preto é diferente da região de Jaru, ou de Rio Branco, no Acre. Eu tenho franqueado no Brasil todo. E a gente vê muita diferença de cultura, de mão de obra, em todos os sentidos. Por exemplo, a questão da cultura. O açaí é coisa lá do Belém do Pará. Sim. E eu conheci Belém do Pará, muitos anos atrás, e pouco se falava de açaí aqui. Você participou de alguma coisa sobre o açaí? Porque hoje a cultura paraense se instalou no Brasil, quiçá no mundo todo, com essa expansão do açaí, por exemplo. Eu formatei. Tem muita franquia de açaí, não tem? Tem muito. Eu formatei umas três marcas. De açaí? De açaí, que estão indo muito bem, inclusive. Mas houve uma saturação de mercado. Não sei se você lembra da paleta mexicana. Não lembro. A paleta mexicana foi um negócio que não fizeram o que eu disse, a viabilidade. É um monoproduto, que a gente chama, ou seja, um negócio que depende de um produto que tem extrema sazonalidade. Então, quer dizer, a paleta mexicana era um sorvete grande recheado. Ah, um sorvete recheado. Só isso. E um picolé. Picolé grande. E não referência ao açaí. O açaí é super disseminado e tudo mais. Mas aí o grande problema é a saturação. Se não há pesquisa, a gente viu isso muito aqui em Rio Preto, inclusive. Abre três no mesmo quarteirão. Mas três da mesma franquia? Não da mesma franquia, mas do mesmo segmento. Então, não houve estudo. O que é? Qual a diferença de uma franqueadora que tem a responsabilidade? Ela vai fazer mapa. Onde vai funcionar melhor? Qual o IDH daquela região? O que o público consome naquela localidade? E esse estudo é feito pela própria franqueadora, pela empresa, ou pela sua empresa, no caso, que presta essa assistência? Eu faço tudo isso. Eu gosto de trabalhar a quatro mãos. A quatro mãos em que sentido? O franqueado é normalmente residente daquela cidade. Então, ele conhece muito bem a cidade. É importante ter a visão dele. O franqueado não é um gerente de luxo. Ele tem que assumir, ele tem que honrar ali aquele negócio. Ele é dono do negócio. Ele é dono do negócio. Ele vai explorar um modelo de negócio que tem que ser seguido, explorar uma boa marca, mas ele tem que também tomar as rédeas do negócio. Então, essa captação do ponto comercial, a gente ajuda, negocia. Tem momentos que a gente acaba ganhando carência de locação, reduz o aluguel e tudo mais. Mas é importante a visão do franqueado também. Entendi. Agora, de franquia, o que a gente pode destacar como um destaque mundial? Seria o McDonald's, por exemplo? É uma grande referência. É uma grande referência. Porque, veja bem, assim, para resumir, a franquia, então, eu tenho um modelo de negócio que deu muito certo e não quero abrir filiais pelo país todo por uma questão de... Então, ao invés de eu abrir as filiais, eu passo a ser um franqueador. É isso? Tipo assim, eu vou franquear o meu negócio para quem se interessar. O interessado, a gente chama de franqueado. Franqueado, perfeito. Custa. O franqueado tem que pagar para ter o direito de usar o meu modelo de negócio. Exato. E esse custo varia. É, tem uma variação muito grande. Existem franquias hoje de R$ 9 mil, R$ 10 mil, modelos home-based, normalmente. Espera aí. Home-based é um modelo, o cara que não tem espaço comercial, né? É negócio em casa. Isso, negócio em casa. Então, a gente vê muito isso em serviço. Por exemplo, tem franquia de seguro, tem franquia de consórcio, até de personal banker, que é o cara que tem todos os serviços de um banco, mas no laptop, no computador dele. E aí ele consegue atender o público-alvo dele sem ponto físico, sem grandes custos, né? E aí a franquia tende a ser... Mais barata. Mais barata. Que seria essa franquia que o cara faz na casa dele, mais um agente ali. É, exatamente. Só que ele usa o modelo do... Ele usa o modelo, às vezes o sistema, né? E a marca também. E a marca, né? Porque, dando de exemplo, essa história do cara que representa bancos. Até ele chegar a ter todas as condições da franquiadora, né? Junto aos bancos, comissionamentos e tudo mais, vai demorar muito tempo. Então, é mais interessante que ele pague pela transferência de know-how, que a gente chama de taxa de franquia, né? Certo. E ele vai já andar no mar aberto, um pouquinho mais aberto. E essa taxa de franquia é o pagamento à vista, em regra, ou tem prazo? Normalmente, é no ato do contrato. Quando a gente fala de uma loja, uma loja de 150 mil, o único valor que entra no ato de contrato é a taxa de franquia. O restante é diluído, né? Junto a fornecedores, né? Parcelado com, por exemplo, novelaria, maquinário e outras coisas mais. E antes de aprovar aquele franquiado, ele passa por um estudo, Lucas, Atanásio? Ele tem que passar por uma entrevista, né? Não é só ter o dinheiro também. Não é só, não basta ter o dinheiro. Não pode ser. A gente, você falou do McDonald's. Na história do McDonald's, a gente viu isso, né? Eu assisti o filme. Você assistiu? O Fome de Poder, ele mostra isso. Primeiro, ele começou buscando só investidor. E aí, o investidor não estava nem aí se o hambúrguer estava bom, se o alface estava legal. Só queria grana. Ele só queria grana. E aí, o que é o melhor hoje? A gente vê isso claramente. O operador. Eu falo muito que eu gosto do franquiado que vai operar com a família, porque ele veste o uniforme inteiro do negócio. É o ganha-pão dele. Então, ele vai fazer o negócio acontecer. Então, não basta só ter capital disponível. É importante ele ter... A gente faz uma entrevista e eu falo que é ganha-ganha, né? É uma compra mútua. Eu tenho que gostar dele, tenho que entender que vai ser um bom perfil. E ele tem que se apaixonar, teoricamente, né? Pela marca, pelo modelo de negócio. Pelo negócio, pelo produto. Porque você, para fazer alguma coisa, você tem que estar apaixonado por aquilo. Porque senão não fica bem feito. Não é assim, né? Você vai abrir um fast food e você tem que comer lanche todo dia. Você não está abrindo franquiado para comer. Você está abrindo franquiado para empreender. Mas, de qualquer jeito... Porque outro dia eu peguei um cliente que falou assim para mim. Ah, eu não ia mais de uma vez por semana numa lanchonete que a gente tem, que se chama Pops. Eu falei, mas não é para você comer todo dia. Você vai empreender. Então, o público-alvo talvez não seja você, mas é outro. Mas tem isso. Agora, pelo menos uma identificação é extremamente necessária. Quer dizer, então, que o franquiado também tem que ser aprovado pela franquiadora. Isso. Você está apto a assumir a franquia. E esse estudo do local, né? Local. Que tem a questão da cultura, a questão do... Porque também, se você montar uma franquia em um local da cidade, em uma região que não... Isso tudo passa por estudo de vocês. É, a gente faz aprovação de perfil e de área também. Até para que não haja muita saturação, né? Não é aquela história de... Ah, não existe nada igual, então eu vou colocar. Não é, né? Tem tudo. Tudo tem. Tudo tem. Mas é importante ter estudo para saber onde vai ter uma performance maior, onde vai ser mais bem sucedido. E até possibilidade de expansão do franquiado. A gente tem muito franquiado que é multifranquiado. O cara tem 5, 6, 10 unidades. E, às vezes, de uma marca, a mesma marca e, outras vezes, de outras marcas do grupo para diversificar, né? Luque, você está há 10 anos nesse ramo? Um pouquinho mais. E, assim, não sei se eu posso te fazer essa pergunta. Se você não quiser responder, você não responde. Vou falar. Quantas franquias você já abriu, assim, um número... Eu tenho um número bom. Eu tenho mais de 3 mil franquias. Poxa vida, eu achei que você não fosse falar. Ah, eu tenho. Mas você vê, é bastante, né? Bastante. É bastante. Porque não é um negócio barato, né, a franquia, né? Não pense que ele está nos assistindo que vai montar uma... Ah, eu tenho um modelo de negócio bacana aqui, vou transformar isso numa franquiadora ou numa franquia e tem um custo para fazer isso, né? É, tem. E não é barato, né? É. Se a gente pensar... Por exemplo, o cara que tem um ótimo negócio e ele quer transformá-lo em franquia, né? Formatar a franquia, a gente fala isso, né? É, se a gente pensar em custo de projeto, vamos pensar 50, 60 mil reais, um custo de projeto para transformá-lo em franquia. Certo. Só que isso... Quer dizer, vai gastar no mínimo 60 mil reais, 50 mil reais. Mas assim, aí se a gente falar de uma expansão, né, depois de feita a viabilidade e tudo mais, esse investimento ele acaba se tornando irrisório. Por que que eu estou falando isso? Porque uma marca por... Eu tenho uma média por marca de 45 franquias por ano, né? Isso depois de tudo formatado, para que tenha segurança nessa expansão, não pode fazer loucura, né? Entendi. Mas isso... O investimento desse projeto é irrisório, perto do montante de volta. Ah, tá certo. O Lucas, eu vou chamar um intervalo, né? E a gente volta num minuto só com o Lucas Atanasio para a gente aprender mais sobre franquias. E aí você, já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Pra quem curte curiosidades e entretenimento, tem o Top 5. E colocou ele nesse lugar. Quer música? Tem o Na Caixinha. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Minha escola é uma escola de luta. Ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, o objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades, tem o Sintonizados. Meu Deus, eu entrei no colo da minha mãe. Cláudia, Leitão. Você tá preparado pra tudo. Se o papo agora é moda e comportamento, ah, tem o É Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Eu acho que hoje nós não temos. Se der a visão, é o trajeto. Se der, eu vou lá. Só. Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo pra você. Lente 100 milímetros. Foi tão coreografado quanto deveria não ter a ação profissional. Esquece o prepústulo. Há 15 anos. Um bate-papo diferente e atual. Bora pra um café com selinho? Com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades pra saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o Making of da TV. A psicóloga vai estar de um lado, a mira do outro e conversando sobre diversos afins. Olha só, invadindo literalmente. Aqui não tem sossego. Nós temos aqui a direção de imagens, com o Luizinho, ele que faz todo o encoste da câmera. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem pra você. E ainda, as inúmeras opções que você tem de graça no tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2, a plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita pra toda a família. Vem! Estamos de volta e o assunto é franquia. Lucas, a gente estava falando sobre São José do Rio Preto. E eu vou te fazer uma pergunta audaciosa também, que eu já vi que você responde. Sim, respondo. São José do Rio Preto pode ser considerada a capital de franquias do país, do Brasil? Sem dúvida nenhuma. Eu posso até arrumar encrenca com outras regiões, mas eu acho, mas eu tenho certeza que é. Não, não é encrenca, porque veja bem, nós temos lá, Franca é a capital do calçado. Sim. Jaú, calçado feminino. Birigui, que está nos assistindo, do tênis infantil. Nós temos um direito aqui em São José do Rio Preto de ter uma capital. De ter uma capital, concordo. Rio Preto é a capital do empreendedorismo. Até por... A gente está numa região geográfica que favorece isso. Nós estamos próximos a vários estados e tudo mais. Então, a logística também ajuda. Multiculturas, descendentes de vários locais, muitos imigrantes vieram para cá. Isso ajuda já essa cultura empreendedora. Mas, franquia especificamente, nós somos um monstro. É, né? Franca é o Rio Preto. Empresas igual a sua. São várias aqui em São José? Temos vários escritórios, temos várias empresas que são franqueadoras de marcas específicas. Eu sou uma holding de franquias. A minha empresa é um grupo de várias marcas, mais de 20 em expansão. Mas temos muitas empresas que formatam franquias também, responsáveis, franqueadoras legais, marcas boas. Empresas que dão essa assessoria, tanto da formatação, como da publicidade, de transformar. É isso que eu digo. Aqui em São José do Rio Preto, tem-se várias empresas que atuam nesse campo? Tem, tem muita empresa que trabalha com esse suporte ao franqueado, à franqueadora. Tem muita empresa. Rio Preto realmente é um polo. Daí o título de capital da franquia. Sem dúvida nenhuma. Muita coisa boa nasce daqui, sem dúvida, fora o Rio Preto, como você disse. Muita coisa boa parte daqui. Agora, você atende a clientes franqueadores só do município? Como é que é o atendimento? Quem está nos assistindo, que é de outra cidade, por exemplo. No Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Não tem limitação. Não tem. Eu estou com a minha empresa em Rio Preto, eu tenho que pegar uma empresa que quer se tornar de abertura de franquias daqui da cidade. Não é assim que funciona. Não. Quem está em Presidente Prudente, por exemplo, pode vir aqui. Será muito bem-vindo. No nosso site, o portal, ateniseo.com.br, a gente já tem um canal de comunicação com essas pessoas, que têm ideias ou que têm negócios, e que têm algo para escalar. A gente fala, vamos escalar o negócio. Então, essas pessoas apresentam, fazem uma apresentação. Com o compromisso da confidencialidade. Claro, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Porque, às vezes, o cara tem uma ideia, um negócio, fala, estou com medo de falar, porque vai que a minha ideia é roubada. Tem isso. Tem, tem. Outro dia mesmo, eu assinei um terminho ali para o cara me fazer um pitch. A gente chama pitch ou apresentação rápida de um negócio. Para ver se eu ia gostar, se eu queria ser investidor. E assino, normal. Acho que é importante. Se eu não concordar, se eu achar que não é viável. Eu não vou copiar, não vou para esse lado do negócio. Mas, ou seja, você também é investidor, além de organizar o modelo de negócio? Eu acho que acaba unindo as coisas. Então, tem marcas que nos procuram que são diamantes brutos. E algumas delas, uma não é questão capital. É mais ajuste, massificação da própria marca. Mas outras, o que falta é isso. É ter uma mãozinha ali para expandir o negócio. Então, quando eu encontro esses diamantes, eu sou investidor nisso também. Quer dizer, é um diamante bruto, é uma ideia que está lá, bem escondidinha. E que tem que ser bem lapidada, bem tratada. Aí eu vou, né? E o dinheiro também deve estar um pouco ralo, né? Para poder... Isso acontece, né? Acontece. Aí, quando tem... Eu falo, eu brinco com o Dealfaro. Quando eu sinto o cheiro assim, eu vou. Eu vou junto. Esse é o perfil aqui de quem é empreendedor, né? Sentiu que a coisa é boa? Vai. Vai. Agora, diz um negócio. O franqueado, ele paga a franquia. Então, eu quero ser um franqueado de alguma coisa aqui em Araçatuba, por exemplo. Então, eu vou lá, compro a franquia, instalo no shopping ou num bairro bacana lá que seja adequado. E estou lá trabalhando, fiz o investimento. Aí, a franqueadora fecha. Fecha. Quebrou a franqueadora. Ou resolveu fechar. Como fica o franqueado nessa história, Lucas? Ele perde o investimento? Não. Ou ele é ressarcido? Tem alguma garantia disso daí? Tipo assim, eu tenho que pagar para ser um franqueado. Mas, se a franquia ou a franqueadora deixar de existir, deixar de me fornecer o produto, acabou o meu negócio em tese. Esse franqueado é indenizado? Sem dúvida alguma. Contratos são feitos... Indenizado se tiver dinheiro, se não tiver dinheiro. Ou tem que ter uma regra que o franqueador tem que deixar um caixa para indenização ou não existe? Por isso, essa lei de franchise com caixa estipulada é americana. No Brasil, não temos isso. No Brasil, existem obrigações dos dois lados. Então, o contrato será acionado por quebra de qualquer maneira. Se o franqueador quebrar ou se ele deixar de existir, descontinuei. Sim, não quero mais. A não ser que haja uma rescisão amigável. E pode existir isso. Claro. Porque o franqueado pode falar, então eu vou trocar bandeira e vou continuar. Porque também no contrato de franquia tem a cláusula de não concorrência. Ele não pode atuar no mesmo segmento se não for com aquela marca. Então, nesse momento, pode ser que as duas partes fiquem felizes. Então, tá. Eu sou um franqueado, a franquia deixou de existir e eu vou acionar o meu contrato para ser indenizado. Sim. E aí, eu sou advogado, sei como é que funciona. Só é bom quando a outra parte tem para pagar. Se não tem. Quando não tem para pagar. E eu não sabia dessa informação que você me passou. Que nos Estados Unidos, para você montar uma franquia, você tem que ter uma reserva que fica lá apartada, que é para garantir que se der errado, o franqueado não vai perder. Perfeito. Você acha que aqui no Brasil, que não dá essa garantia, caminha alguma legislação para esse sentido? Eu não acho, honestamente. Por quê? Seria uma segurança. Seria. Seria uma grande segurança. Seria mais uma dificuldade para aquele que quer tornar a sua marca um franqueador. Pode viabilizar por um lado e causar segurança em outro. E viabiliza de um lado e traz segurança em outro. Eu só não vejo nenhum trâmite por conta da lei... A primeira lei foi em 94. A segunda foi em 2017. Então, é muito recente para ter algo nesse sentido. A lei é curtíssima. A lei de franquia? É, a lei de franquia. Mas poucas mudanças de extrema relevância. Até para deixar um pouquinho mais sério, mas nada que envolva a segurança econômica. Porque eu penso assim, agora pensando, viajando aqui na nossa conversa. Eu acho que o franqueador deveria ter a reserva, pelo menos o valor que ele recebeu das franquias. Tipo assim, eu paguei 50 mil para ser um franqueado. O franqueador deveria ser obrigado a pegar aqueles 50 mil que o cara pagou e deixar numa reserva. Isso inviabilizaria, ou só apenas traria, não uma reserva absurda, mas aquilo que eu captei de recurso. Se eu sou franqueador, vendi a minha franquia lá 50 mil, eu tenho que deixar esses 50 mil guardados. Porque se eu quebrar um dia, o franqueado recebe o dinheiro que pagou. A franqueadora tem condição, até porque nós estamos falando, primeiro nós falamos só da taxa de franquia. Mas existem os royalties mensais, né? Que aí tudo bem, ela pode gastar. Os royalties mensais é o rendimento dela, não é só a venda da franquia. O royalties, assim, na vida real, ele é para manter o suporte. Vamos pensar assim, um royalties de uma franquia é 2 mil reais, né? Vamos arredondar. Que é mensal. Mensal. Ou é percentual, ou é porcentagem de faturamento. Isso não é uma estrutura legal. Pode ser um fixo ou pode ser um percentual de faturamento. Que faz percentual em cima da compra, do faturamento bruto, né? Tem isso no... Quer dizer, então, que para a franqueadora fazer um fundo de reserva, reserva daquilo que ela recebeu enquanto vendeu a franquia, não seria totalmente inviável. Não, não é um bicho de sete cabeças. Não é um bicho de sete cabeças, porque ela não vive só de venda de franquia. Ela vive no royalties mensal, porque senão não sobrevive. O royalties mensal, na vida real, é para a estrutura, né? Então, vamos pensar que 10 franqueados paguem 2 mil reais por mês. Com 2 mil reais, esse franqueado não pagaria a equipe que a franqueadora tem para dar suporte. E a franqueadora, por outro lado, vive bem. Mas a franqueadora também vende o produto, né? Porque tem o fornecimento do produto, não é só o royalties, por exemplo. Uma boa formatação de franquia tem, né? Não é toda franquia que tem a mesma estrutura. Porque eu compro, por exemplo, tem a franquia de milho, por exemplo. Sim. E eu tenho que comprar o milho e tenho que comprar da franqueadora. É, nem sempre. Ah, é? Pode comprar fora. Nem sempre, é. Tem franqueadora. Eu vejo lá o McDonald's, por exemplo, caminhão chegando lá. Ali não posso comprar nada. Talvez o alface, não sei. Tem franqueadora que é muito rígida e tem outras que já são mais liberais, assim. Deixam... Eu tenho marcas que é uma mistura, né? A espinha dorsal dos produtos é comprada diretamente com o mesmo distribuidor do McDonald's, inclusive a Martin Brauer, minha parceira de longa data. E as hortaliças, né? As coisas frescas são compradas em loco. Entendi. Entendi. Porque também não muda muito a qualidade, né? Acho que é até melhor. É até melhor. Ô, Lucas, infelizmente está chegando ao final aqui o nosso programa. É um prazer. E eu quero, antes de terminar, vou te pedir licença, para dar um grande abraço. Porque esse ano, Lucas, faz 20 anos a minha turma de Direito, rapaz, da Unip. É, 20 anos. Então, eu estou devendo esse abraço aos meus colegas de faculdade. E a gente está feliz por ter passado 20 anos da formatura da primeira e segunda turma da Unip, Faculdade de Direito. E você que está nos assistindo, que é advogado, é uma ótima oportunidade de entrar também nessa legislação de franquia. Porque eu acho que é meio carente do mundo do direito, né? Ela é, assim, é uma lei curtíssima, né? É uma lei de duas páginas. Estuda rapidinho. Mas estuda rapidinho, dá para ir, sim. Então, fica aí a dica, né? Fica a dica. Ô, Lucas, você tem um minutinho aí para dar um recado, convidar quem você quer convidar, divulgar o seu site. Fique à vontade. Legal. Bom, só para não esquecer, dia 17 nós faremos um evento que se chama A Escalada, né? Um evento para empreendedorismo, marketing, vendas, né? Acessa lá aescalada.com.br. E convidar aí você que tem uma boa ideia, um bom negócio, quer escalá-lo por todo o Brasil. O Tite não me escalou, mas eu posso escalar teu negócio. Péssima. Então, atnzo.com.br. Vem comigo que a gente pode crescer por todo o Brasil. E dia 17 de dezembro? Isso. E vai ser onde? Vai ser no Dacia Select. E aí acompanha pela internet. Vai ser presencial. Ah, presencial. Tem últimas vagas ali ainda. Então, está convidado, né? Vê aí como é que faz para entrar, entre em contato com a TNZO para você se informar. Lucas, uma grande satisfação recebê-lo aqui. Acho que a gente esclareceu muito sobre franquias. Eu tirei algumas dúvidas, pode ter certeza disso. E você que está em casa, qualquer dúvida, entre em contato com a gente que a gente esclarece aí com a ajuda do Lucas Atanágio. A gente chega no final do programa e eu desejo a você que está em casa um ótimo final de semana. Um grande abraço e até sábado que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri